É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura Livre. Opa! Cultura Livre. Bem-vindo à faixa bônus do Cultura Livre. Hoje eu recebo aqui Marina Lima. Tô toda, toda. Eu também tô aqui. Que bom, Marina. Tô muito feliz. Muito. E na faixa bônus a gente sempre pede pra fazer uma coisa diferente, inusitada, surpresa. Que música você escolheu, né? Olha, eu escolhi uma música que tá no show porque eu queria ter uma sofrência pra mim. Queria fazer uma sofrência no meu show. E transformei uma música que eu gravei nos anos 80 em sofrência. E deu uma pé, eu adoro. Faz um sucesso e ninguém viu ainda. Porque eu vou dar essa pra Roberta pro programa dela. Ai, que demais. Então é essa. Mesmo que seja eu, sofrência. Mesmo que seja eu, versão sofrência, Roberta e Erasmo Carlos. E essa música, muito louco, né? Porque ver uma mulher cantando muda completamente o sentido da música. Completamente o sentido. Ela, pra mim, assim, engraçado. Porque quando eu escuto um homem cantando essa música, hoje eu fico assim. Fica meio machão, né? É, mas aí com você eu falo, ai, finalmente. É, muda tudo, né? Fica uma brincadeira, assim, uma possibilidade, assim. Você fala, uma mulher fala, pra mim, você precisa de um homem. Mesmo que seja eu. É isso. É bacana. É uma coisa atual, assim. Então agora tem versão sofrência de mesmo que seja eu aqui no Putra Livre. Vamos dançar comigo sofrência no palco? Vou te mostrar como é. É uma delícia. Vamos dançar. No show isso arrebenta. Você vai ver, você vai ver. Eu vou dançar, então. Eu sei que você fez os seus castelos E sonhou ser salva do dragão Desilusão, meu bem Quando acordou estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procura a espada do seu salvador Só dou E no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da fera A solidão A solidão Com a força do meu canto Esquenta o seu quarto Pra secar seu pranto Ao muito rádio Me dê a mão Você precisa de um homem Pra chamar de seu Mesmo que este homem Seja eu O homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu O homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu O homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu O homem pra chamar de seu O homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu O homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu 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 O que é isso?